Fala pessoal, tudo bem? Davi Silva Designer aqui E hoje a gente vai ter uma super vídeo aula pessoal Hoje eu vou te ensinar como recortar cabelo profissionalmente no Photoshop Então pessoal, fica comigo nesse vídeo que você vai aprender a recortar cabelo Tenho certeza aí que você vai levar isso para os seus projetos E você vai ver a diferença que o seu cliente vai notar, beleza? Antes de mais nada, antes de iniciar essa videoaula Eu peço imensamente para vocês, curta o vídeo pessoal, é importante para mim E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí Que toda semana eu sempre boto um vídeo aqui Sendo tutorial de Photoshop, sempre alguns insights que eu tenho aqui E vou botando aqui dentro do meu canal, beleza pessoal? Então a gente vai abrir aqui o Photoshop, tá? Olha só pessoal, para quem não sabe, eu fiz uma arte E eu já estava aqui buscando a foto do Marinho A foto do Marinho está no canal Gazeta Esportiva Eu cliquei aqui no site pessoal, já salvei a imagem Pessoal, vou lá no meu Instagram, Davi Silva Design Pessoal, segue esse Instagram aqui, meu Instagram de negócio Eu sempre boto alguma coisa ali Estou com 2.812 seguidor E pessoal, está aqui a imagem que eu fiz do Marinho Olha só a diferença, o recorte do cabelo que eu fiz E eu vou te ensinar pessoal, a recortar assim, para deixar um recorte perfeito Então, a primeira coisa que a gente vai fazer pessoal A gente vai vir aqui, nos meus documentos E eu vou arrastar essa imagem do Marinho aqui Que eu baixei lá para dentro do meu Photoshop Vamos lá Vou mover para cá, vou dar um OK E agora a gente vai começar a recortar pessoal A recortar o Marinho aqui E pessoal, e aqui eu já vou te ensinar, recortando com a caneta Olha só, sempre por dentro aqui da imagem Vamos lá Sempre por dentro da imagem Pode ver aqui Sempre por dentro da imagem Tenho certeza que você vai conseguir um resultado melhor Essa imagem está mais ou menos boa Não está então em alta qualidade Mas eu fiz umas alterações lá na arte dele E deu certo pessoal Você vai recortando aqui A ferramenta de caneta E não se esqueça pessoal Inscreve aí no canal Se inscreve Que vai dar bom pessoal Eu estou lançando um curso aí para Photoshop na prática Onde eu vou ensinar praticamente tudo na prática Como você fazer uma bela arte Vai ter arte esportiva Vai ter arte gospel Vai ter social media Eu vou explicar para vocês como eu faço meu social media E como você pode fazer social media também Aí na sua cidade Para os seus clientes Para os negócios dele Aqui Chegando aqui pessoal No cabelo dele O que eu vou fazer Primeiro eu vou tentar aqui Recortar certinho a nossa A orelha dele aqui Está meio bugada aqui Fechou aqui Deixa eu ver Mais ou menos aqui Aqui pessoal Eu já vou partir para cá Eu não vou recortar certinho Aqui o cabelo dele Para vocês entenderem melhor Como é que vai funcionar aqui Esse tutorial Aqui eu vou encaixar certinho Aqui na orelha dele E aqui eu vou recortar a orelha dele certinho Mas eu acho que não foi essa imagem Que eu peguei A outra que eu peguei Estava mais em alta definição Mas não tem problema Vamos ver se a gente consegue fazer Um resultado legal aqui Beleza pessoal E você vai seguindo esse tutorial Que eu estou fazendo Pega a imagem do marinho E vai recortando junto comigo Mas a parte principal Está no recorte do cabelo Fica comigo até o final desse vídeo Eu tenho certeza aqui Que você vai conseguir Uma melhor É Uma melhor Um melhor recorte Na verdade Um melhor recorte Para os seus projetos Tenho certeza aí Que quando você tiver um projeto Com cabelo Você vai fazer O que eu estou fazendo aqui Olha lá Vamos lá É demoradinho Para recortar Mais ou menos Eu não sou tão bom Assim no Photoshop Assim na Na caneta Eu queria ter Uma mesinha digitalizadora Na verdade eu tinha Eu vendi Não gostei muito Eu tinha uma álcool Era uma mesinha boa Mas eu não estava usando muito Hoje eu preciso Óbvio né Para fazer uns NFT massa Para quem não sabe NFT é um grande E rico mercado Para quem quer Ganhar muito dinheiro Olha só Feito aqui o recorte dele Vou clicar aqui Ele já está recortado O que eu vou fazer aqui Agora aqui dentro A gente vai recortar novamente Tá Ó A gente já vai fazer um recorte Bacanudo aqui Bem perfeitamente Ó Ó Fechou aqui Ó Vamos lá Vamos fazendo A parada rolar aqui Ó Ó 16% Ó Criar Vem aqui ó Agora na ferramenta pincel Ó Vê que ela está na preta Ali ó A cor tem que está preta Aqui ó Vou dar um ctrl d Agora olha só Já selecionamos aqui E agora vem aqui Nesse lado também Ó Dá um p de pincel Tá P de pincel E passa aqui a caneta Novamente ó Ó Pessoal não tem Muita crise não Aqui no photoshop Tá Depois eu vou te ensinar um Um tutorial Massa aqui Tutorial não né Eu vou te ensinar já De como você É Recortar perfeitamente Aqui ó Opa Aqui já Já errei Ó Fechou Criar Seleção Pegar o pincel Novamente E vamos tirar aqui ó Tiramos tudo pessoal Agora Olha só Vou dar um ctrl zero aqui Agora pessoal O que a gente vai fazer A gente vai clicar aqui no É Vamos converter esse objeto Inteligente Ou não Vou selecionar aqui ó Na real Ó Primeiramente Vamos tirar O cabelo dele Vamos lá Ctrl Com o ctrl selecionado Você vai selecionar aqui A imagem do marinho Tá Você vai vir aqui ó Na ferramenta de seleção E vai vir aqui ó Selecionar E mascarar Vai aparecer Essa opção aqui Você Tem que clicar Nessa segunda opção aqui ó Onde está a minha flechinha aqui do mouse E o que você vai fazer Você vai Vai vir aqui ó E vai começar a passar de ó De fora pra dentro ó De fora pra dentro A gente vai passar aqui E vamos recortar aqui O cabelo do marinho Ó Recortando aqui O cabelo do marinho Ó Sempre de fora pra dentro Pessoal Não de dentro pra fora Tá Ó Já recortamos aqui O cabelo dele Já tá Ó Já tá bem O que que vai acontecer aqui ó Vamos lá Vou cortar aqui O que que vai acontecer aqui A gente vai vir aqui pra baixo Saída Nova camada A gente vai ter aqui Ok Vai ser uma nova camada Olha só Como o cabelo dele já tá Meio que recortado A gente vai ver aqui ó Vai ser aqui uma cor sólida Uma cor verde Vamos ver Uma cor verde Essa foto aqui do marinho Não é aquela que tá em alta né Ó A gente aproxima aqui ó Ela já fica bem fraquinha Tá É O que que a gente vai fazer aqui pessoal A gente vai ver Se tem algum Algum vestígio aqui né Deixa eu ver se é isso aqui Essa parte aqui ó A gente vai converter em um objeto inteligente A gente vai pegar aqui ó A nossa ferramenta Ctrl Vamos selecionar aqui Ctrl E vamos fazer o que pessoal Filtro Não é na real Selecionar Modificar Contração E vamos botar aqui um pixel Botamos um pixel A gente vem aqui em máscara de camada E converte o objeto novamente E aqui está o resultado pessoal Claro que essa foto aqui não tá em alta né Não é a mesma imagem que eu peguei Tá Ela não tá em alta Mas aqui já você já vê a diferença aqui E você já consegue fazer uma edição aqui No marinho Por exemplo aqui ó Filtro de câmera RAW Vamos lá A gente vai tirar toda a saturação dele Vamos ver se vai funcionar isso aqui Ó vamos lá É O marinho A gente vai tirar tudo Ó a gente vai botar uma claridade maior A gente vai tirar toda a saturação dele Preto a gente vai aumentar Deixa eu ver A exposição a gente vai aumentar um pouquinho Tirar todo o contraste Olha só E aqui você já faz um estilete Um estilete aqui no marinho Então pessoal É assim que você vai fazer o recorte De cabelo No Photoshop Tá É assim Tenho certeza que você É Ficou com alguma dúvida né Claro Sempre vai surgir dúvidas Mas qualquer dúvida Você deixa um comentário aqui no vídeo Tá pessoal Então Se você não entendeu Deixa sua dúvida ali no comentário Que a gente vai te responder Praticamente é isso aí pessoal Não tem Olha só Como é que ficou Aqui Vou apagar todos os estilos de camada Aqui Pera aí Apagar Apagar filtros Opa Aconteceu alguma coisa aqui Ué Ah tá Vou vir aqui Vou deletar essa imagem É isso aí pessoal Ficamos assim É O cabelo dele ficou assim Tá Claro que dá pra gente tirar mais alguma coisa Mas não é a foto em alta que eu peguei Com certeza deve ser outra imagem aqui ó Marinho do Flamengo Não Deixa eu ver se era essa aqui Acho que não era essa aqui não pessoal É Deixa eu ver Não Não era essa Deixa eu ver se era essa Acho que era essa aqui ó Vai ver Era até essa aqui Vamos ver Ctrl V Deixa eu ver Ctrl V Pera aí Copiar a imagem Dar um Ctrl V aqui Oh meu Deus Não deu certo Copiar a imagem Espera aí Um, dois, três, quatro, cinco Vou vir aqui Dar um Ctrl V É Acho que era essa imagem aqui ó Pode ver Aqui a gente Aproximando ela Ela não perde a qualidade A gente vai converter Um objeto inteligente aqui ó Ela não perde a qualidade Mas eu só vou supor aqui Que eu vou recortar o cabelo dele Tá Vamos ver aqui ó Pegar A ferramenta de caneta Tá A gente vai fazer uma parada aqui Quer ver aqui ó Na verdade Desde o cabelo dele Quer ver Desde o cabelo dele Aqui ó Aqui que eu começo Vamos supor aqui Que a gente vai recortar o cabelo dele Tá Criar seleção A gente vai vir aqui Selecionar e mascarar Vamos lá Olha só Vamos supor que a gente vai recortar Só o cabelo dele aqui Olha só Olha só Como é que ficaria pessoal Olha só Que loucurado Essa ferramenta que o photoshop fez É muito boa Muito boa mesmo Ó E ficaria aqui em alta pessoal Essa foto aqui tá em alta né Aquela lá tá em baixa Mas olha só Praticamente Seria isso aqui Que a gente vai fazer ó Ó A gente vai tirar tudo isso aqui Claro que pode ficar Alguns vestígios ali né Depois a gente tira com A ferramenta de borracha Tipo aqui ó Se fizer ficar alguma Tipo alguma nuvenzinha Uma parada assim A gente vai tirando Olha só Como é que ficaria aqui pessoal Olha só que loucurada Ó Ficaria assim pessoal O cabelo dele Em alta agora Aí Vamos dar um ok Ó Vamos dar um ctrl j aqui Olha só como é que ficaria O cabelo dele Tá ligado A gente botaria um fundo aqui né Cor sólida Vamos dar um vermelho Verde Ó Vocês podem ver aqui ó Que ficou Tipo umas Umas nuvenzinhas aqui ó Daí a gente pega O que a gente faz Ferramenta Vai acontecer isso Quando você fizer no seu Você vai tirando Você vai tirando Tira Vai tirando De boa Aqui ó Ó Olha só Ó Tá ligado E não tem Ó Opa E não tem crise Pessoal Olha só Olha só A diferença A diferença Pessoal Então Fica aí a dica pessoal É assim que você vai recortar O seu cabelo Tá A imagem que tiver cabelo No lado Essas coisas assim Você faz desse jeito Então pessoal Muito obrigado Por a sua atenção E até a próxima Videoaula aqui no nosso canal Valeu Tchau